Vamos a mais um vídeo simulado do DETRAN, prova teórica DETRAN 2019. São 30 questões resolvidas e com dicas. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. O acidente em que o veículo é atingido lateralmente, que ocorre com mais frequência em cruzamentos, devido a falta de observância das normas de circulação e conduta, é chamado de choque, letra A, choque, letra B, tombamento, letra C, derrapagem e letra D, abarroamento. Veja a questão e marca uma alternativa. E vamos ao gabarito. Querendo pausar o vídeo, pode pausar, para mais tempo para pensar na questão. E vamos ao gabarito da questão. A alternativa correta é a letra D, abarroamento. Então, vamos marcar a letra D, alternativa correta, abarroamento. E aqui temos uma dica que é a foto de um carro dando um abarroamento em outro. Sempre pega na lateral. Essa é a característica do abarroamento. Sempre é na lateral do carro. Vamos à próxima questão. Questão 2. Márcia completou 18 anos de idade e o que ela mais deseja fazer neste momento é da entrada no seu processo de habilitação. O Código de Trânsito Brasileiro decide, dedica um capítulo para esta finalidade. Para Márcia agir corretamente, ela deverá. Letra A, ser reprovada no exame teórico de legislação de trânsito, só poderá repeti-lo após o recorrido 15 dias de divulgação do resultado, se reprovada. Essa é a letra A. Letra B, ter aulas de direção veicular com o instrutor competente somente à entidade credenciada. Letra C, se submeter às aulas práticas de direção veicular independentemente do resultado da prova teórica. E a letra D, se inscrever no CFC com cursos opcionais de primeiros socorros e meio ambiente. Veja a questão e analise as alternativas e marque uma delas. Pode pausar o vídeo e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. Se reprovada no exame teórico de legislação de trânsito, só poderá repeti-lo após o decorrido 15 dias da divulgação do resultado. Então, vamos marcar a letra A. E vamos repetir a alternativa para decorar. Se reprovada no exame teórico de legislação de trânsito, só poderá repeti-lo após o decorrido 15 dias da divulgação do resultado. Vamos à próxima questão. Questão 3. As teclas de primeiros socorros são importantes por quê? Letra A. Permite ajudar mesmo causando sequelas à vítima. Letra B. Permite substituir o atendimento médico. Letra C. Possibilitam prestar auxílio médico imediato. Letra D. Possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. Veja a questão. Marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. Possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. Então, vamos marcar a letra D. A alternativa correta é a letra D. Repetindo. Possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. E vamos à próxima questão. Questão 4. Uma vítima encontra-se com um objeto atravessado em seu corpo. Neste caso, o procedimento mais adequado consiste em... Letra A. Proteger o objeto até a chegada do socorro médico. Letra B. Imobilizar a vítima e retirar o objeto. Letra C. Remover o objeto e conter a hemorragia. Letra D. Prevenir o estado de choque removendo o objeto. Veja a questão. E marco uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. Proteger o objeto até a chegada do socorro médico. Então, vamos marcar a letra A. E a alternativa correta... Da questão. E vamos... Sublinhar para melhor... Gravar que é a alternativa. Proteger o objeto até a chegada do socorro médico. Vamos à próxima questão. Questão número 5. Na ocorrência de um acidente, a primeira medida a ser tomada com relação à vítima é verificar... Letra A. A ocorrência de fraturas abertas e fechadas. Letra B. As vias aéreas. Letra C. As condições da via para removê-la imediatamente para o hospital. Letra D. A ocorrência de hemorragia interna e externa. Veja a questão. Marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B. As vias aéreas. Então, vamos marcar a letra B. A alternativa correta da questão. As vias aéreas. Próxima questão. Questão 6. É importante fazer a manutenção do sistema de escapamento do veículo. Pois a danificação do mesmo contribui para aumentar. Letra A. A potência do motor e a poluição do solo. Letra B. O nível de ruído e emissão de gases poluentes. Letra C. O nível de ruído e a potência do motor. Letra D. A poluição do solo e o consumo de combustível. Veja a questão. Marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B. O nível de ruído e a emissão de gases poluentes. Esta é a alternativa correta. A letra B. Aqui ficou um iniciado com letra A. Mas aqui é o nível. Vamos então marcar a letra B. A alternativa correta. O nível de ruído e a emissão de gases poluentes. Próxima questão. A alternativa correta é a letra B. A alternativa correta é a letra A. Controlar periodicamente a pressão dos pneus. Então vamos marcar a letra A. Controlar periodicamente a pressão dos pneus. Próxima questão. Questão 8. Quando solicitado pelo proprietário do veículo, o órgão que deverá expedir vias originais do CRLV é letra A. A polícia rodoviária federal, letra B, o CONTRAN, letra C, o DENATRAN, letra D, o DETRAN. Veja a questão e marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D, o DETRAN. Então vamos marcar a letra D. A alternativa correta é o DETRAN. Aqui temos a dica DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. E o CRLV, que tem na questão, aqui, resiste originais do CRLV, significa certificado de registro de licenciamento vincular. Isso é a sigla CRLV. É o certificado de registro de licenciamento do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 9. A placa de advertência a seguir, aqui temos a placa, alerta aos usuários da via QA. Letra A, crianças. Letra B, pedestres. Letra C, passagem de pedestres. Letra D, obras. Veja a questão, veja a placa. Marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D, obras. Então, vamos marcar a letra D, obras. Próxima questão. Questão 10. Transitar com o veículo derramando, lançando ou arrastando sobre a via combustível lubrificante, quem esteja utilizando, é uma infração. Letra A, média. Letra B, gravíssima. Letra C, gravíssima. Agravada em três vezes o valor da multa. Letra D, grave. Veja a questão. Marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B, gravíssima. Então, vamos marcar a letra B, gravíssima. Aqui temos a dica. A infração gravíssima pode causar a morte. Então, a dica é essa. Sempre que uma infração pode causar a morte, estamos diante de uma infração gravíssima. Aqui, transitar com o veículo derramando e lançando e arrastando sobre a via combustível lubrificante. Veja que, se você está numa via e o veículo da frente está derramando óleo, o veículo que vem atrás, ou os veículos que vêm atrás, pode perder a direção e pode causar uma morte. Então, sempre que uma questão de uma infração, você puder sentir que pode causar uma morte, é porque é uma infração gravíssima. Isto é uma dica. Vamos à próxima questão. Questão 11. Em um acidente de trânsito, há quatro vítimas presas na ferragem inconscientes. Neste caso, deve-se... Letra A. Pede ajuda a outros motoristas para retirar as vítimas das ferragens e evacuar o local. Letra B. Sinalizar o local, desligar o motor dos veículos, acidentar e chamar o corpo de bombeiros. Letra C. Retirar as vítimas das ferragens e colocá-las deitadas de bruxo para facilitar a respiração. Letra D. Retirar imediatamente as vítimas presas nas ferragens e levá-las ao pronto socorro. Veja a questão. Analisar as alternativas. Pode pausar o vídeo para melhor pensar na questão. E marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B. Sinalizar o local, desligar o motor dos veículos, acidentados e chamar o corpo de bombeiros. A alternativa correta é a alternativa correta. Sinalizar o local, desligar o motor dos veículos, acidentados e chamar o corpo de bombeiros. Próxima questão. Questão 12. O instrumento localizado no painel do veículo e que resiste os quilômetros percorridos, permitindo sua alteração, é o... Letra A. Velocímetro. Letra B. Odômetro principal. Letra C. Odômetro parcial. Letra D. Tacômetro. Veja a questão. E marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. Questão 13. O condutor receberá passagem ao realizar uma mudança de faixa e circulação para... Letra A. Caminhões. Letra B. Pedestres e ciclistas. Letra C. SIDECAR. E letra D. Ônibus. A alternativa correta é a letra... Letra B. Pedestres e ciclistas. Então vamos marcar a letra B. Pedestres e ciclistas. E vamos à próxima questão. Questão 14. O álcool produz muitos efeitos sobre o condutor. A ingestão de 6 a 8... 8 gramas de álcool... Que é considerado crime de trânsito... Está relacionado diretamente... A produção de... Aqui é 10 gramas... Nesse caso... De 6 a 8... 10 gramas de álcool. Letra A. Reação mais lenta. Início de euforia. Letra B. Reflexo muito lento. E condução perigosa. Letra C. Visão dupla. Desorientação e condução impossível. Letra D. Problemas de percepção da distância e velocidade. Veja a questão. Veja as alternativas. Pode pausar o vídeo. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. Reação mais lenta. Início de euforia. Então vamos marcar... A letra A. Reação mais lenta. Início de euforia. Próxima questão. Questão 15. Em uma ultrapassagem... A principal situação a ser analisada é... Letra A. A distância de parada. Letra B. A distância de conversão. Letra C. A distância de percepção. Letra D. O risco da manobra. Veja a questão. Marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. O risco da manobra. Então vamos marcar a letra D. O risco da manobra. Próxima questão. Questão 16. O condutor defensivo deve saber que para realizar ultrapassagem segura, precisa avaliar principalmente a... Letra A. Distância obrigatória. Letra B. Sua própria perícia para realizar a manobra. Letra C. Se o automóvel é potente. Letra D. Distância necessária à sinalização. Veja a questão. Marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra D. Distância necessária à sinalização. Então vamos marcar a letra D. É a alternativa correta da questão. Distância necessária e à sinalização. E vamos à próxima questão. Questão 17. A figura a seguir representa um cruzamento sinalizado com placa R1. Aqui temos a placa. É a placa PARI. Nesta situação, o condutor, ao respeitar a sinalização, cometerá... Letra A. Crime de trânsito. Letra B. Infração de trânsito. Letra C. Infração de trânsito apenas se der causa de acidente com vítima. Letra D. Infração e crime de trânsito. Veja a questão. Pode pausar o vídeo, querendo tempo. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra B. Infração de trânsito. Então vamos marcar a letra B. Alternativa correta. Infração de trânsito. Próxima questão. Questão desútil. Trafegando com o veículo, percebe-se que ao dobrar uma esquina, o volante não retorna sem auxílio para a posição de linha reta. Neste mesmo veículo, quando o freio é acionado, o volante puxa para um dos lados. Isso indica que letra A. Letra A. Um dos amortecedores dianteiros está vazando. Letra B. Uma das molas dianteiras já está quebrada. Letra C. A caixa de direção está desgastada. Letra C. O veículo está desalinhado. Veja a questão. Pode pausar o vídeo. Marque uma alternativa. E vamos ao gabarito da questão. A alternativa correta é a letra D. O veículo está desalinhado. Então, vamos marcar a letra D. O veículo está desalinhado. E vamos à próxima questão. Questão 19. Sobre as normas de circulação e conduta, é correto afirmar. Letra A. Numa passagem de nível, a preferência é do veículo que trafega sobre os trilhos. Letra B. Em congestionamento, só é permitido as motocicletas trafegarem pelo acostamento. Letra C. O retorno poderá ser feito em qualquer local, desde que não haja tráfego intenso. Letra D. É permitido ultrapassar pela direita, quando não houver passagem pela esquerda. Veja a questão. Pode pausar o vídeo. Marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. Numa passagem de nível, a preferência é do veículo que trafega sobre os trilhos. Então, vamos marcar a letra A. A alternativa correta. Numa passagem de nível, a preferência é do veículo que trafega sobre os trilhos. No caso aqui, o veículo que trafega sobre os trilhos, poderá ser o bonde, poderá ser também o trem. Esse é quem vai ter preferência de trafegar. Então, agora vamos para a próxima questão. Questão 20. Em certa rodovia, há um acentuado desnível entre a pista e o acostamento. O descuido, você enquanto condutor, saiu com as duas rodas da direita para fora da pista. A conduta correta nesta situação é... Letra A. Diminuir a velocidade para momentaneamente no acostamento e depois retornar à pista. Parar momentaneamente no acostamento e depois retornar à pista. Letra A. Letra B. Aumentar bastante a velocidade para facilitar a manobra de retorno à pista. Letra C. Trafegar pelo acostamento e rapidamente iniciar a manobra de retorno. Letra D. Diminuir a velocidade. Verificar se não há veículos próximos. Sinalizar e retornar à pista. Veja a questão. Pode pausar o vídeo. E marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra D. Diminuir a velocidade. Verificar se não há veículos próximos. Sinalizar e retornar à pista. Esta é a alternativa correta. Letra D. Diminuir a velocidade. Verificar se não há veículos próximos. Sinalizar e retornar à pista. Vamos à próxima questão. Questão 21. As provas ou competições desportivas em via aberta à circulação só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito. Para as concessões desta autorização, as provas ou competições dependerão de... Letra A. Calção para cobrir danos pessoais. Letra B. Contrato de seguro contra risco de acidentes em favor de terceiros. Letra C. Interesse da população pelo evento. Letra D. Pagamento posterior dos custos operacionais. Veja a questão. Marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra B. Contrato de seguro contra risco de acidentes em favor de terceiros. Então vamos marcar a letra B. E a alternativa correta... Vamos sublinhar. Contrato de seguro contra risco de acidentes em favor de terceiros. E vamos à próxima questão. Questão 22. Quando for necessário indicar parada obrigatória, o agente de trânsito poderá utilizar em conjunto com a sinalização do gesto o sinal sonoro do apito de... Letra A. Letra A. Um silvio leve e um longo. Letra B. Um silvio longo. Letra C. Dois silvios longos. Aliás, breves. Letra C. Repetindo. Dois silvios breves. E letra D. Um silvio breve. Veja a questão. Marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra C. Dois silvios breves. Então vamos marcar a letra B. Alternativa correta. Aliás, a letra B. Vamos marcar a letra C. A resposta correta é a letra C. Vamos marcar. E vamos repeti-la. Dois silvios breves. E vamos à próxima questão. Questão 23. É uma regra de segurança para contores de motocicletas e ciclomotores. Letra A. Nas ruas, o passageiro deve movimentar o corpo para o lado inverso ao do condutor para garantir a estabilidade do veículo. Letra B. É proibido transportar a criança com menos de 7 anos. Letra C. As ultrapassagens devem ser feitas sempre pela direita, opcionalmente pela esquerda. Letra D. É obrigatório o uso de capacete de segurança para o condutor e opcional para o passageiro. Veja a questão. Pode pausar o vídeo. Marca uma alternativa e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B. Letra B. É proibido transportar crianças com menos de 7 anos. Então, vamos marcar a letra B. A alternativa correta. Repetindo, é proibido transportar crianças com menos de 7 anos. Vamos à próxima questão. Questão 24. Um bom condutor deve, letra A, se preocupar com o seu estado físico e mental e prestar atenção somente aos ocupantes do seu veículo. Letra B. Levar o seu veículo à oficina mecânica quando algum equipamento estiver em boas condições, não realizando a manutenção preventiva. Letra C. Usar a buzina para avisar os pedestres a mudança de cor do semáforo, visando a liberação dos veículos. Letra D. Planejar o percurso antes de sair de casa e, em viagem longa, planejar também as paradas para repouso. Veja a questão. Marca uma alternativa e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. Planejar o percurso antes de sair de casa e, em viagem longa, planejar também as paradas para repouso. Então, vamos marcar a letra D e vamos sublinhar. Planejar o percurso antes de sair de casa e, em viagem longa, planejar também as paradas para repouso. Vamos à próxima questão. Questão 25. São órgãos executivos de trânsito dentro do Sistema Nacional de Trânsito? Letra A. Contran, Centran e Contrandif. Letra B. Polícia Militar, Proconve e Cisnaman. Letra D. Denatran de Trânsito, Secretaria Municipal de Trânsito. Letra D. Ministério de Transporte e Ministério de Transporte, DR, em Jari. Veja a questão. Marca uma alternativa. Marca uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C. Denatran, DETRAN e Secretaria Municipal de Trânsito. Então, vamos marcar a alternativa correta. Letra C. Denatran, que é o Departamento Nacional de Trânsito. DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. E Secretaria Municipal de Trânsito. Alternativa correta. E vamos à próxima questão. Questão 26. É considerado crime de trânsito? Letra A. Participar de corrida, disputa ou competição automobilística, desde que seja autorizado pela autoridade competente. Letra B. Trafegar com velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas e hospitais. Letra C. Praticar homicídio do luso na direção de veículo automotor. Letra D. Dirigir com habilitação vencida. Veja a questão. Marca uma alternativa. E vamos ao gabarito. Questão 27. Os pneus dos automóveis possuem um tempo de vida útil. Para que esse tempo não seja diminuído, a correta calibração e o devido rodízio devem ser feitos respectivamente. Letra A. Semanalmente a cada 30 mil quilômetros. Letra B. Semanalmente a cada 10 mil quilômetros. Letra C. Quinzenalmente a cada 30 mil quilômetros. E letra D. Diariamente a cada 5 mil quilômetros. Veja a questão. Marca uma alternativa. E vamos ao gabarito. E a alternativa correta é a letra B. Semanalmente a cada 10 mil quilômetros. Então vamos marcar a letra B. Que é a alternativa correta. Vamos sublinhar. Semanalmente a cada 10 mil. Lembre-se. 10 mil quilômetros. Próxima questão. Questão 28. São equipamentos do veículo que contribuem para a poluição sonora. Letra A. Distributor e capacete. Letra C. Carta e bobina. Letra C. Alternador e transmissão. Letra D. Motor e escapamento. Veja a questão. Marca a alternativa. E vamos ao gabarito da questão. A alternativa correta é a letra D. Motor e escapamento. Então vamos marcar. A letra D. Motor e escapamento. Estes são os equipamentos do veículo que contribuem para a poluição sonora. Motor e escapamento. Vamos à próxima questão. Questão 29. O condutor de um veículo precisou passar sobre um ponto de alagamento. Em seguida percebeu que o frio começou a apresentar falha. Nessa situação, o condutor deve. Letra A. Reduzir a velocidade. Testar os frios. E parar, se necessário. Letra B. Manter a velocidade, pois os frios vão secar mais adiante. Letra C. Para bombear o pedal do frio várias vezes e seguir o percurso. E letra D. Engrenar a primeira marcha para manter o motor acelerado. E já aqui estando. Marcar uma alternativa. Pode pausar o vídeo. E vamos à alternativa correta. Alternativa correta é a letra A. Reduzir a velocidade. Testar os frios e parar, se necessário. Então, vamos marcar a letra A. Alternativa correta. Reduzir a velocidade. Testar os frios e parar, se necessário. E vamos à próxima questão. Questão 30. E a última questão deste simulado. São exemplos de situações adversas e que podem gerar acidentes. Letra A. Boas condições das vias. Letra B. Boas condições de iluminação. Letra C. Más condições de manutenção do veículo. Letra D. Dirigir na velocidade permitida. Veja a questão. Marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. Alternativa correta. É a letra C. Más condições. De manutenção do veículo. Então, vamos marcar a letra C. alternativa correta. Más condições de manutenção do veículo. E aqui terminamos. Terminamos mais um simulado. Do DITRAN. Inscreva-se neste canal. Todos os dias. Estou postando os vídeos. Geralmente, os vídeos serão postados. Dois. 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 Dois horas. No máximo. Até. Duas horas da tarde. Então. Estude bem. Para. Passar. Na prova. E até amanhã. Se Deus quiser.